Bom dia, mais um domingo sem ressaca, gente. Acho que eu nem lembro mais o caminho do bar. Eu sou praticamente renovado já. Olha, acordo já cedo recolhendo roupa. Aquela roupa que eu lavei, ontem, esqueci de tirar do baralho. Ficou lá posando, chegou a esturricar a calça. Agora eu tô lavando mal a caieira de louça. Não que não tenha louça, né? Tá ali esperando também. Lavando mal a caieira de roupa porque o baral é pequeno e não cabe bastante coisa. Então tem que ir lavando parcelado no final de semana. Vai eu enfiar uma água do Titanic aqui de novo? Ai que gelo, meu Deus do céu! Dessa vez eu lavei os lençóis, as fronhas e as máscaras. Meu Deus, vai estar geladíssimo! Já lavou, tô estendendo aqui agora os lençóis. Liguei pra mãe pra contar que eu tava lavando roupa, né? Pra ver se ela ficava com dó de mim e falava alguma coisa. A mãe deu risada! Diz que não era vida isso, lavar roupa em domingo. Falei pra ela, o que que eu posso fazer? Mãe ligou pra mim agora há pouco e falou assim, já lavou sua roupa? Falei, lavei. Ela falou assim, vai chover! Eu tô olhando aqui que vai chover. De hoje à tarde eu não passo. Falei, credo, meu Deus, ela tá agorando minha roupa. Dá sorte que ela falou, vem almoçar aqui em casa. Então antes que chova, que eu fiz comida gostosa. Agora eu vou ter que ir lá, gente. De inocente, como quem não quer nada. Tomara que esteja gostoso, mas sempre tem. Tá um dia bonito, nublado hoje. Acho bonito os dias nublados, fubá. E tá cheio de passarinho cantando aqui. Olha lá, um casalzinho ali. Cadê? Olha que bonitinho. Tá cheio de passarinho na rua cantando aqui. Tem uns que gritam, né? A maioria canta. Tô indo pra casa agora, gente. Olha pra vocês verem que... Vista bonita que tem aqui na minha cidade, ó. No caminho da casa da mãe pra minha casa. É muito bonito aqui. Daí logo aqui na frente tem uns bois, ó que bonito. Tem vários ali, fubá. Olha lá. Esse, aquele, deitado, bem preguiçoso. E esse com cara de desconfiado. Tem aquele lá que tá comendo as coisas. Não tá nem aí com o que tá acontecendo. E eu não tô fora da cidade, não, ó. Aqui é onde que tá os bois. Cadê os bois? Ali, ó. E aqui é a cidade, ó. E essa rua aqui de trás é onde que eu desci da casa da mãe. Vocês viram que cidade bonita que eu moro? Daí um monte de vocês perguntam se eu quero morar em cidade grande. Como, gente do céu? Aqui tá uma delícia. Cheio de natureza. Tudo calminho aqui. Não tem coragem de morar em cidade grande mais. Fazer um chazinho aqui pra dar uma esquentada no buço. Nossa, gente. Depois que trocou o gás, parece que o fogo chega a espichar, assim, ó. Na coisa mais linda de ver. Hoje eu vou beber um chá de hortelã. Quando bebo chá de hortelã, eu lembro da mãe. Porque eu era pequeno, a mãe fazia chá de hortelã pra mim. Porque eu era uma criança bem vermenta, sabe? Aquelas que se agachar, cair verme. Eu era dessa, fubá do céu. A mãe vivia fazendo chá de hortelã pra mim. Fazia chá de hortelã, ela pegava um chifre de boa e colocava no fogo, raspava. E colocava no chá também, não sei porquê. Mas o gosto do chá de hortelã era gostoso. A noite dos mortos vivos. Pensão brasileira, Megason. Bom dia! Ai, vocês acreditam que eu sonhei com aqueles boi que eu mostrei pra vocês? A noite inteira sonhando com os boi. Ai, o que significa isso, né? Eu não gosto de ver significado de sonho, tem medo de ser as coisas ruins. Mas não há de ser, não, porque os boi são tudo bonitos. Gente, eu já vi falar de preguiça cedo, mas o que eu tenho é praticamente um começo de desmaio. Ai, meu Deus do céu. Levou tudo se enrolando, tudo pra poder não levantar. Vocês falaram pra eu jogar no bicho aqui, eu tô vendo, né? Por causa de ter sonhado com os boi. Às vezes, gente, não é negócio de jogar no bicho. Às vezes é o universo. A vida tá dizendo pra mim que eu sou uma vaca mesmo. Ai, credo. Vocês acreditam que eu tô lavando a última remessa que sobrou do final de semana? Que não deu pra lavar tudo? Olha lá, gente, ó. A água tá vermelha, mas não é de barro, não, gente. É que eu acabei de lavar as roupas vermelhas, as mais coloridas. Daí fica daquela cor. E... Tem hora que eu falo a verdade, acho que a vida do jeito se resume em usar roupa, sujar a roupa, lavar a roupa, pendurar a roupa, tirar a roupa, dobrar a roupa e usar tudo de novo. Mas a vida é assim mesmo, né? Ó, as máscaras já tão tudo pendurada aqui, ó, que tá secando que eu lavei. O micro-ondas já tá ligado aqui, descongelando um negócio de frango me comer. Agora se eu tivesse um cigarrinho aqui, ó. Só fumando aqui, ó, pensando na vida. Agora já lavou lá, eu coloquei na máquina aqui, ó. Que agora vai rodar pra secar. Olha que cor de máquina, meu Deus do céu. Pergou sujar a roupa, né? Uma roupa branca, sai estampada dentro da máquina. Ai, vai fazer o quê, né? Limpar, né? Tô indo lá no mercado pra pegar alguma coisinha pra fazer um vídeo pra vocês. E... Olha que benção, gente do céu. Hoje já não tá tão frio daquele jeito que tava. Aquele sofrimento, aquela gemessão, aquele choro ranger de dente que eu passei semana passada. Hoje já tá melhor. Não chega a ser um... Olha, estão reformando a minha cidade, ó. Aqui é a praça da cidade que eu já mostrei pra vocês. Olha a igrejona lá. E... Não sei o que eu vou fazer aqui, mas daqui a pouco vai ficar mais bonito. Acho que eles vão fazer alguma coisa pra deixar bonito, sei lá. Nossa, disse que não pode aglomeração, mas passei na frente de uma loja ali. Eu pensei que a loja tinha virado de dois andares. Que tinha gente até montada por cima do outro. De tanta gente que tinha na loja. Meu Deus, gente, o que que é aquilo? Ou tá tendo promoção ali, ou morreu gente dentro da loja pra juntar. Gente, olha a nova que eu aprendi aqui. Eu tô na casa da mãe, eu queimei meu dedo, né? Olha a pontinha do dedo aqui. Tava doendo. Vim reclamar pra mãe que tava doendo. A mãe falou, passa a babosa. Eu não tava muito acreditando. Daí peguei um pedacinho da babosa, só a pontinha, ó. E passei aqui, ó. Onde que tá doendo. Tá doendo nesse dedo aqui, ó. Passei aqui. Vocês acreditam que já parou de doer? Olha, fica com o lugar do machucado que é melado, fica. Mas pelo menos para de doer. Daí a mãe falou que a hora que começar a doer é só passar a mão um pouquinho. Queimou o braço? Passou a babosa? Olha, dona Eva cura a queimadura na babosa. Ela tá fazendo um cafezinho pra mim aqui, ó. Gente, eu tô moído. Mas moído mesmo. Agora que eu terminei de fazer todas as minhas coisas. Tem gente que acha que fazer vídeo não cansa. Mas cansa, viu? Cansa. Ai, que se não acordar cedo, vocês não viram meu vídeo. Porque isso não dá tempo, fulano. Isso é muita coisa. Meu Deus do céu. Hoje eu tô esvairido. Deve ser porque é segunda-feira, né? Só o começo da semana ainda. Olha que mandação de mensagem que tá. Aí vem a cobrança, né? É vivo querendo. Põe a crédito, senão eu vou cortar. Ah, agora eu não sou mais da Viva. Agora eu sou da Tinha. Porque a Viva tava me ameaçando demais. Então eu fui pra Tinha agora. O que não quer dizer que eu coloquei crédito também. Se começar a ameaçar, eu vou pra Oi. Mas voltando pra babosa. Gente do céu, como que pode? Só passei a babosa. Não ardeu mais meu dedo. Tá aqui um negocinho ainda, sabe? Da queimadura. Mas não tá doendo mais. Mas mesmo assim, eu vou passar. A hora que vocês queimar alguma parte do corpo dos seis. A mãe falou que é pra... Queimou já passar a babosa. Que diz que nem a bolha faz pra você passar. É louca de boa mesmo. Olha, não tem empumada na farmácia melhor que a babosa. Passe a babosa, fubá. Queimou, passe a babosa. Bom dia. Gente, eu sou aí que a minha casa tava pra ser saltada. Tava querendo entrar ladrão. Acordei de madrugada num desespero. Meu Deus do céu. Apesar que vai roubar o quê aqui, né? Se o ladrão entrar dentro de casa. O pergoso é ele deixar alguma prenda pra mim e ir embora. Falar, Deus, que ajude. Ai, meu Deus, que situação. Não, eu só quero se estiver maduro. Mas esse aqui já tá. Pode ir. Mas esse aqui já tá molinho. Esse aqui já... Se é de tarde, eu já vou ficar meio. Vamos ver. Amanhã ser amarelinho eu quero. Mostra o outro grandão, então. Gente, é o tamanho do mamão que a mãe tem aqui. Olha, mãe do céu. Deixa eu ver desse lado aqui. Todo mundo vê. É como que tava pendurado lá, uma mão desse no pé e não caía? Não caía. Ah, esse grandão só não quer. Dá pra ver, né? Olha, se quiser levar, leva. Olha que grandão. Dá pra mãe ir. É igual aquele filme que tem o prêmio. A maior fruta. A mãe ganha do mamão. Esse aqui não tá maduro ainda. Ai, gente do céu. Que preguiça. Comi demais na mãe. Eu tenho que gravar um vídeo pra vocês agora. Vocês pensam que não dá preguiça de gravar vídeo? Vocês veem eu dando risada, pulando, gritando no vídeo? Mas dá uma preguiça de armar todo o circo aqui. Colocar a luz, colocar a mesa, pegar o ingrediente, pegar as coisas. Ai, tem hora que eu vou falar bem a verdade pra vocês. É que eu não abandono vocês mesmo. Abandono, olha. Abandono. Eu não abandono vocês mesmo. Mas dá preguiça. Meu Deus do céu. Tem hora que você tem que tomar um golo de café bem forte. Engolir com gosto. Esperar fazer o efeito. Sair pulando que nem uma cabrita na frente do vídeo. Que é pra vocês poderem dar risada. Olha, meu dedo já sarou, futebol do céu. Tá branquinho aqui. Mas não tá doendo mais. Pode fazer assim. Pode acarcar. Não tá doendo. A babosa curou meu dedo assim. Coisa de um dia. Se fosse antigamente, tinha que ficar com o dedo na geladeira. Assim, ó. Fazer a barba aqui. Pra poder fazer o vídeo pra vocês. Senão a turma fala assim. Nossa. Até que gostei do canal. Mas é muito desmazelado demais. Não faz nem a barba. Olha, gente do céu. O de bigode. Acho que não fica a cara do Fred Mercury. No caso, a Maria Mercúrio, né? Olha lá, ó. Vamos ver se fica bom. Fiquei bonito de bigode. Conte pra mim. Ficou bom, Fibá? Ai, já gravei o vídeo pra vocês, gente. Amanhã vai ser um vídeo especial pra turma do Grupo de Risco. É vídeo lembrado de as coisas. Eu duvido que vocês saibam do que que nós vamos lembrar amanhã. Mas é as coisas antigas, Fibá do céu. Olha, esquedei um pouco de água, gente. Pra colocar o pé de molho aqui. Pra poder cortar minha unha. Porque a minha unha tá uma foice. Meu Deus do céu. Se eu chutar alguém, fura. Se eu chutar uma bola, fura. Se eu chutar um muro, fura. Tá feio de ver. Eu tenho uma amiga de sapatão. Que ela tem o... A unha do pé, ela deixa crescer. Fica que nem um tatu. Fica com o meio efeito do mundo. Eu tô com medo de ficar com a unha igual o dela. Ela sabe que é ela. Eu não posso falar ou não. Porque se ela processa eu. Que além de tudo, ela é dessas. Olha lá que belezinha. Já tá de molho já. Olha o tamanho da unha. Deixa eu trazer perto de vocês. Olha isso daqui, gente do céu. Isso aqui não é unha. Isso aqui é uma pá de juntar lixo. Daí eu tenho que deixar de molho o pé. Porque senão não corta. Ele vai lascando assim, ó. Vai quebrando o pedaço da unha. E eu não posso raspar também meu pé ou carcanhar. Se eu raspar o carcanhar, ele parte tudo. Eu não sei por quê. Tem que passar alguma coisa. Tô tentando cortar a unha do pé aqui, gente. Mas tá difícil. Aí três motivos que dificultam a gente de cortar a unha do pé, né? Primeiro é a idade. Você vai baixando assim. CG é maior que você levanta. Você respira que acaba o ar. Segundo é a barriga, né? Que você vai deixar assim. A barriga não deixa ir mais perto. E o terceiro é eu não enxergo direito, né? Eu dou uma olhada assim. Eu afirmado na vista. É um perigo hoje de cortar a carne, né? Do dedo. Ai, cortei já. Nossa, parece que o pé ficou até mais leve. Meu Deus, parece que eu tô andando nas nuvens. Também o tamanho de unha que tava, gente do céu. Tá feia a coisa. Eu tenho que cortar a unha mais vezes por ano. O corte é um ano a Páscoa, o outro no aniversário e o outro no Natal. É que esse negócio de pandemia, quarentena, já não sai da casa também, né? A gente vai ficando relaxado. A gente vai perdendo o gosto da vida. Começa a beber café sem açúcar. Café amargo, né? Que já entregou tudo pra Deus. Fala a verdade. Tem que parar os negócios de pandemia, gente. De quarentena. Tem que passar logo esse negócio. Eu acho que o mundo começou a dar errado quando acabou aquele jogo da colheita feliz. Você jogava na colheita feliz, gente do céu? Eu adorava. Eu lembro que eu plantava o meu pé de bis e eu tava trabalhando e eu queria voltar logo da firma porque a turma roubava todos os meus bis quando nascia. Daí eu chegava em casa, coria os bis que tinha, roubava mais um pouco de bis dos vizinhos. Isso quando não escapava meus cavalinhos. Mas eu adorava a colheita feliz. No meu caso era roubo feliz, né? Porque eu vivia pegando tudo dos outros. Mas tu não pegava a meu também. Isso quando a turma não jogava aquelas pragas, lembra? Que jogava os corozinhos, ficava tudo se mexendo assim. Acabava com a minha colheita. Bom dia. Ai, minha geladeira, uma estralação, uma faziação de barulho. Credo, eu fico pensando que é rato que tá andando dentro de casa. Nossa, cara amassada, meu Deus do céu. Eu espero que esse ano, o presente que você pediu pro Papai Noel não seja uma coisa que quebra. Porque o Papai Noel não vai descer colocado a sua chaminé. Isso se você tiver chaminé, né? Porque no caso contrário, ele ia colocar na frente da sua casa. Mas ele não vai descer. Porque com esse negócio de pandemia, de quarentena, ele vai pinchar tudo lá de cima. Ou seja, se você pedir um espelho, vai chegar um quebra-cabeça pro cedo, é querido? Olha que delícia. Eu fiz um pãozinho na chapa pra mim. Pão com manteiga na chapa, uma delícia, né? Tô terminando de coisar meu chazinho aqui. É só encher a barriga e editar vídeo pra vocês. Olha, e até na hora de fazer um chá, se diferencia o pobre do rico. O rico terminou de fazer o chá, ele dá uma chacoaiadinha assim e joga o negocinho. O pobre, ele pega a cacuié, ele acarca assim, ó. Mas acarca bem pra sair o último cardo do negócio. Ai, vocês não sabem o que que eu fiz. Fui descongelar. Descongelar, descongelar não. Fui pegar um pedaço da feijoada que a mãe deu pra mim, que tava congelada, né? Daí deixei aqui um pouquinho, daí não tava descongelando logo, porque eu queria só um pedaço, não queria descongelar tudo. Daí eu tentei com a faca, com a faca não deu certo, daí eu pensei assim, ó, vou colocar a faca na feijoada congelada e vou bater com o martelo, né? Porque daí descongela facinho, descongela, daí quebra um pedaço facinho. Olha o que eu fiz com a faca, gente do céu. Acabei com a faca. Ai, meu Deus. Enfiei a faca no nariz pra não falar em outro lugar, né? Oi, virou um serrote. Eu tenho que jogar fora agora. Ai, que desgosto. Não deixa as contas morrer, não deixa as contas acabar. O pobre é cheio de conta e é conta pra gente pagar. Gente, pode jogar flor em cima de mim. Eu tô morto com os comentários que vocês colocaram no YouTube do vídeo de hoje. Eu vou lendo e vou dando risada, fubá do céu. Qualquer hora eu vou fazer um vídeo lendo e comentar. Vocês viram tanta risada que eu dou. Na verdade, o vídeo de hoje, fubá, eu cortei algumas partes porque ele ficou muito longo. Eu falei do guache, eu falei do estojo, eu falei da bolsinha. O que mais que eu falei? Ai, eu falei da régua de letra. Eu fui falando, né? Depois, na hora de editar, eu falei, meu Deus do céu, vai dar um vídeo de 40 minutos, né? Daí eu cortei as partes pra dar só 10. Mas essas partes que eu não coloquei, eu coloco no próximo vídeo. Aqui na minha cidade, o povo que sai de candidato a vereador, exposta a foto assim no Facebook, na internet, e descreve a vida deles, né? O que, na verdade, é uma perda de tempo. Porque na minha cidade, todo mundo sabe da vida de todo mundo. Então, aquela descrição que a pessoa que sai de candidato coloca, coloca por colocar, né? Porque todo mundo já sabe. O povo aqui é tão que sabe da vida do outro que é perigoso a gente complementar a descrição do outro, escrevendo a parte que a pessoa quis esconder que não escreveu lá no candidato a vereador da internet. Vocês pensam que é brincadeira, mas não é, gente. Eu moro numa cidade que tem 4 mil habitantes, assim, no documento, né? Mas tem menos que isso, que é tudo espalhado. Uns moram no sítio, outros foram embora pra trabalhar. Então, aqui, a notícia corre mais rápido que no Facebook. Ai, gente do céu. Terminei agora as minhas coisas. Que hora que é agora? Não tem hora. Tem. Falta 10 para as 6. Olha isso que eu acordei mais cedo hoje, que eu sabia que a edição ia demorar um pouco mais. Terminei de gravar agora o outro vídeo. Ah, tem hora que eu só choro a ranger de dentro. Mas eu faço com carinho. Vocês sabem o que eu gosto de fazer, né? Ai, mas chega uma hora dessa, eu tô moído, moído, olha. Porque eu não tenho coragem de fazer nada. Só ficar deitado aqui esperando o tempo passar. Ai, vocês acreditam? Olha, eu acabei de comer uma banda inteirinha daquele mamão que a mãe deu pra mim. Tem outro pedaço aqui. Mas esse aqui eu vou comer amanhã. Porque se eu comer mamão demais, sorte a minha barriga. Eu lembro que o vô comia um monte de mamão. Era mamão, iogurte, daquele do bem azedo e ameixa que o vô gostava de comer. Que diz que sortava o intestino dele. E eu não preciso nem disso, né? Mas eu como porque é gostoso. Mas amanhã, se eu comer um mamão desse inteiro, se eu comer aquele mamão grandão da mãe, então, eu fico que nem um pato. Se eu der o passo mais largo, pinga no chão. Não posso. Mas eu tô com uma fome, gente do céu. Eu vou arrasar no pão com ovo aqui, ó. Já coloquei os negócios aqui com fala. Quer dizer, gostar? Já tá fazendo meu chazinho aqui. E o ovo tá fritando aqui, ó. Ela coloquei bastante cebolinha no ovo. Ai, vai ficar uma delícia. Eu tô esperando esfriar um pouquinho. Tem que esfriar e tem que o chá ficar pronto. Porque eu gosto de pão com ovo... Eu não gosto de pão com ovo quente. Parece que já não sente o sabor. E tem que esperar o chá ficar pronto também. Agora eu mato minha fome. Hum... Tá delícia. Ai, caiu até um pingo de as coisas em mim. Coloquei a pimentinha. Nossa, mas tá de pular pra cima. Ai, bom dia. Ai, gostoso. Quer dormir? Não, gente do céu. Mas tem que acordar? Vai fazer o quê? Acordar não é problema. O problema é levantar. Ainda mais com um friozinho gostoso desse. Ai, a mulher do tempo do jornal acabou de dar a notícia que... Hoje à noite vai esfriar. Ou seja, tome banho à tarde, né? Ai, meu Deus do céu. Lá veio outra friagem pra cá. O almoço de hoje há de ficar gostoso, gente. Olha o que eu fiz. Coloquei aqui arroz, salsicha, cebolinha. Um desse salgadinho torcida que tava aqui. Tô fritando ovo pra tacar no meio. Há de ficar um mexidão com as coisas mais gostosas do mundo. Olha, no vídeo de amanhã vocês vão ter que arrasar no like. Comecei a gravar a uma hora. Fui terminar, era cinco horas de gravar. Só a gravação. Foi, olha, uma, duas, três, quatro, cinco. Foi quatro horas de gravação, fubá. Pra fazer um vídeo de dez minutos por seis. Só é por isso que eu falo. Vocês me estime, vocês me dêem valor. Me dê like também. Amanhã eu quero ver todo mundo. Não, porque o vídeo de hoje não merece a like, né? Espero que já tenha deixado lá também. Morrendo. Ai, meu Deus. Vai cair no meio da casa agora. Ai, já cai, bate a boca. Morre no meio da casa. A truça vai achar que tá fedendo, né? Porque morre sozinho. Moro sozinho. Ai, meu Deus. Não presta nem falar essas coisas. Tô com tanta fome. Não vou fazer arroz uma hora dessa. Vou fazer um miojo. Um miojo bem... Bem caprichado. Vamos ver o que que tem pra pôr no meio do miojo. Ai, tem carne só congelada. Vou descongelar um pouquinho de carne moída. Eu compro 250 gramas só de carne moída. Primeiro porque é pra não gastar dinheiro, né? E segundo porque eu não como bastante. Às vezes eu como na casa da mãe. Mas eu vou quebrar um pedacinho aqui e vou... E vou descongelar. Ó, na pia aqui. Ai, quebrou. O que quebrou eu vou comer. É o que não quebrou e vai ficar. Vai ortar pra geladeira. Deixa eu ver o tamanho que ficou aqui. Ai, meu Deus. Nossa, vai ficar congelada, carne moída. Ó, isso. Consegui quebrar uma pontinha. Ah, vai esse mesmo. Não consegui arrancar mais. Fico macetando as coisas aqui. Eu já não contentei de fazer a... A minha faca virou um serrote. Parece boca de jacaré. Só cheio de dente. E agora eu fico macetando. Daqui a pouco quebra a pia. Eu quero ver. Ai, gente do céu. Como que eu faço as coisas? Abro a porta. Aperto o botão. Seguro o celular e falo com vocês ao mesmo tempo. Colocar aqui pra descongelar. Até hoje eu não sei onde que descongelo. Ah, vai. No quente mesmo. Não sei qual botão que descongelo. Ia filmar eu colocando água aqui na panela. Mas nem filmei. Minha pia tá preta de novo. Ô, pia pra ficar preta, gente do céu. Não vem se raspar. Raspa, raspa e tá preta. Ai, esses miojos é vida aqui em casa. Eu já gosto de comprar desse daqui, ó. Do grandão. Que é pra dar bastante macarrão mesmo. Não tem miséria. Olha que tantinho de carne que eu tô fritando só, gente do céu. Só de preguiça de descongelar. Não dá nem pra tampar o buraco do dente. Mas vai ter que ser essa mesmo. Sacar um pouquinho de chimichurri. Pimenta também, pra dar uma ardida. O molho pronto, né? Daí pelo menos já tá pronto. Um pouco de água pra ajudar a render, que é pra retocar a pobreza, né? Tem que render. Um pouco de cebolinha verde, só pra não dizer. Um pouco de shoyu, que é pra dar uma sargada e pretear a coisa. Olha lá, agora eu já escorri o miojo. Colocar o molho aqui por cima. Tudo em volta pra pegar tudo o macarrão, né? Ai, que bonito, que delícia. Tomara que esteja gostoso, né? Olha lá, fubá do céu. Agora, mais um pouquinho de cebolinha. Colocar aquele resto daquela mussarela que eu usei no vídeo. Do que que eu fiz mesmo? Ai, do pão de queijo, né? A mussarela ralada que tava aqui em casa, que sobrou. Mais um pouco desse queijo ralado de mercado. Ai, meu Deus do céu. Olha que bonito que tá. Agora, enquanto esfria, vou lavar a louça. Que tá uma caieira. Olha a situação que tá aqui. Tcharam! Olha lá, olha que bonito. Agora eu vou experimentar aqui, comer, assistir algum canal do YouTube. Que agora que eu vou jantar e descansar, gente. Deixa eu ver se tá gostoso. Hum! Peixe que delícia! Gente, eu sei, acho que mais de 30 jeitos de fazer miojo diferente. Se vocês quiserem, eu faço até vídeo de miojo pra vocês. É só vocês escreverem aqui, quero vídeo de miojo. Trago um monte de receita. Ai, cada dia eu faço miojo de um jeito. Que é pra não... Pra não... Como fala? Pra não enjoar do miojo, né? Mas não enjoar, pô do céu. Eu sei um monte de jeito de fazer. É só vocês falarem que eu faço. Agora eu vou jantar aqui. Bom dia! Nossa, gente. Hoje até o ar da casa tá gelado. Tão frio que tá hoje. Ai! Tô respirando e chega a congelar meus tatu. Mas tem que levantar e fazer o quê? Nossa Senhora! Olha que o sol quente lá fora. Quente e maldizinha. Tá aceso o sol só. Porque quente não tá. Tá um frio, um frio que amanheceu hoje, olha. Ai, é sorte que a gente tem blusa nessas horas. A gente tem que agradecer a Deus. Pelo menos tem blusa pra usar porque... Nossa! Passar frio é muito ruim demais. Ai, meu Deus! Eu tentando postar vídeo aqui pra vocês. A internet não funciona. Agora que eu fui ver o talão, venceu ontem essa internet. Mas tá funcionando a do celular. Eu não sei se... Se do computador... Ai, eu não sei. Não entendo essas coisas, gente do céu. Eu vou ter que pagar os talão hoje. Vai atrasar porque eu tô tentando aqui postar pra vocês. Ai, a luzinha tá piscando agora. Vamos ver se vai dar certo. Meu Deus do céu! Até isso na vida da gente. Olha, vou ter que pegar o computador. Levar lá na casa da mãe. Pra ver se lá tem internet. Pra poder postar o vídeo pra vocês. Se não, não sai o vídeo hoje, gente do céu. Ai, tô indo lá na mãe, gente do céu. Já termino de fazer o vídeo pra vocês pra poder postar. Já aproveito e filo uma boia também. Que a mãe disse que fez carne de porco hoje. Ai, deve tá uma delícia. Ai, gente do céu. Acabei agora de... Ai, tá até anoitecendo já. Agora que acabei de gravar o vídeo pra vocês. Agora acabou todo meu dia. Quer dizer, acabou não, né? Se eu quiser. Tem a casa pra limpar ainda. Mas não tô criando coragem, não. Ai, meu Deus. Mas faz parte, né? Vou fazer o quê? Dá canseira. Dá desespero. Mas faz parte do dia da gente, né? Já tá gravado. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Vocês viram que eu coloquei duas partinhas pro 6. Pra dar uma alegrada na coisa, né? Amanhã, eu vou fazer uma live com vocês. Duas da tarde. Marca aí na agendinha do 6. Duas da tarde. Pra nós fazer uma live. Ai, a tarde eu não consegui ver a mãe. A mãe tava caminhando na hora que eu fui lá almoçar. E eu vou subir lá agora e a tia Elza tá lá também. Aproveitar a benção pra tia Elza. Ai, cheio do céu. Tô tomando banho cheirosinho. Agora sim eu tô nos trinques. Tô com aquela cara de canseira. Cara de... Ai, bonzoita vermelha. Tá parecendo a caipora do Castelo Ratimbu, né? Bom, deixa eu ir lá então ver a mãe com a tia Elza. Que eu tô com saudade. Olha que latinção cachorro, gente do céu. Quer ver? Penso que eu moro dentro de um canil. Tem cachorro do outro lado latino. Olha a situação. Chega a ferver a cachorrada. Ai, por fim coloquei uma blusa bem grossa. Daí sair na rua nem tá frio. Mais cedo tava aquela friagem que a gente não aguentava. Agora tem hora que tá frio, tem hora que tá calor. Você não sabe, gente do céu. Se você não ficar doente, você fica louco. Você não sabe o que tá acontecendo com o tempo. Olha, gente, que bonito. Que bonito não, né? Não é bonito. Ah, é pra quem gosta de porco, é bonito. Olha lá, ó. A cabeça do porco. Mas você fez outras partes pra mim, mãe? Sim, está lá. O horário do porco. Ó, o tio tá aqui, o tio e o Ivan. Tia Elza fazendo a salada pra mim. Por quê? Não pode gostar, tia? Ó, o macarrão. Vergonha do quê, tia? Você já tá famosíssima aqui. E aqui é outras partes do porco pra mim. Ah, você pensa, menininha, que eu te xingou e eu não te mandava pra mim. Quem que era, menininha? Quem que era, menininha? A Laura, tia da Esté. Olha, a senhora tá mandando até abraço pra o turma agora já. Sim, tá. Praticamente a chussa. Sim, manda abraço. Oi, Laura. Um abraço pra você, minha querida. Minha amiga Laura. Pra minha amiga Esté e pra minha amiga Salete. Ó, você viu, tio? Tem até fã-clube. Ai, que chique. Meu Deus, meu Deus. Olha. Olha quem que eu achei aqui na praça. Um casal de galinha no puleiro. Tem que conseguir o dinheiro do mês. Olha, estão aqui, gente. Estão dentro da praça. Dinheiro do lanche. Se subir alguma coisa da volta dessa praça aqui, vocês já sabem quem é. Foi a Milena e a Kitano do Mortal Kombat. Ai, fiquei conversando um pouco com os meninos ali na praça. Como faz falta a gente até sair pra conversar com os amigos, né? Agora eu tô indo embora, mas com a vontade de ferver em bargem do céu. Eu não vejo a hora que tudo isso passar. Bom dia. Ai, esqueci de passar manteiga de cacau pra dormir. Tô com a boca até esturricada. Olha, até lustrosa. Se eu der um sorriso muito largo, chega a partir. Tem que segurar a boca pra não dar risada largo, porque senão arreganha tudo aqui. Meu Deus, eu tenho que limpar o banheiro hoje dentro do céu. E tá frio. Ai, lavar banheiro com frio, meu Deus. Ai, não dá. Mas só que o meu banheiro tá cheirando banheiro de rodoviária. Então tem que limpar, né? Eu não vejo a hora que chegar o verão. Colocar um shortinho bem curtinho, uma camiseta de campanha eleitoral. Dar um nozinho na frente. E sair limpar a casa descalço, né? Porque tá calor. Ai, o certo é beber um cafezinho e calanguiar aqui no sol. O único lugar da minha casa que tem sol é só esse pedacinho que eu tô aqui. Olha, você deu um passo. Acaba o sol. Não tem outro. A gente tem que ficar andando em meio assim, junto com o sol. Ai, já tem um tanto de roupa pra lavar ali. Hoje também é dia de lavar roupa. Tomar que eu criei coragem. Acho que a minha marca de lavar já tá enjoada. A hora que eu vou lavar, ela fala, de novo, as mesmas roupas. Que toda semana é a mesma roupa, gente do céu. Não tem aquele rodiz de roupa diferente. Tem que lavar também a fronha e o lençol. Como eu dou bom dia pra vocês todo dia, vocês veem o dia que eu não lavo. Essas vezes eu fiquei duas semanas sem lavar a fronha e o lençol. Tava a ponto de eu levantar, a fronha e o lençol tá grudado nas minhas costas já. Mas eu vou lavar, preciso lavar. No inverno a gente até segura um pouco, né? Mas no verão não dá, né? Mas é inverno, então eu tenho um desconto. Tava contando pro tio ontem que já existe máquina de lavar roupa, que ela lava, ela seca e sai tudo desamassada, né? Não precisa nem passar. O tio falou assim, mas daí já é vagabundiça, já não é mais lavar roupa. Olha que notícia legal. Acabei de receber um e-mail do YouTube aqui. Tô lendo o e-mail, mas tá forrado o e-mail, gente do céu. E achei um do YouTube que tá convidando eu pra fazer parte de um projeto. Na verdade, eles tão convidando um youtuber do mundo inteiro, né? E eu tô enfiado pro meio aqui. Que é assim, no dia 25 de julho, eu tenho que gravar um vídeo mostrando como que é meu dia, né? Mas não é pra fazer nada de diferente. É o dia a dia da gente, como que é, o que que acontece durante o meu dia, né? E em 2021 vai ser lançado um vídeo num festival, alguma coisa assim, que eles vão escolher algumas partes de algumas pessoas pra colocar nesse vídeo que vai ser lançado lá no festival. Ai, mas é tanta gente que malemar vai parecer o espirro meu, né? Se aparecer. Então, cês precisam ajudar eu a lembrar que no dia 25 de julho, eu tenho que gravar meu dia inteirinho. Eu já aproveito e faço um vídeo do meu dia pro cês, né? E vou mandar esse vídeo também pro YouTube. E o YouTube vai escolher algumas partes lá. E se escolher eu, né? E vai colocar no festival. E lembre, ó, cês tem que lembrar eu, no dia 24, porque daí no dia 25 eu tenho que acordar gravando já meu dia. Desde a hora que eu acordo, com bafo e tudo, até a hora que vai dormir, com canseiro e tudo. Então, olha que legal, gente do céu. Vai que aparece pro mesmo pedacinho da gente lá, né? Cês tão enfiado pro meio daí. Então, bote na agenda do cês aí. Dia 24 de julho, cês tem que mandar mensaginha pra mim, dizendo Fubá, amanhã, dia 25, cê tem que gravar o seu dia. Pra eu não esquecer, gente, ó, que é importante. Vamos ver, né? Olha, o primeiro alongamento de unha que todo mundo já teve na vida, né? Quando eu era criança, me sentia a Isadora Regina, com as unhas grandes, usando o prendedor de roupa da mãe. Olha lá, ó, já começou o martírio. Coloquei essa roupa pra lavar, que depois essa roupa, a água da roupa que tiver lavada, já aproveita e já lava o banheiro também, que já economiza água, né? Já fica tudo limpinho, roupa, banheiro e água limpa. Ai, tudo penduradinho, certinho aqui já, Fubá. Ai, ficou a mais linda do mundo, o Varal. Agora eu vou lá na mãe filar, boy. Eu tenho que aproveitar, eu tenho que pagar umas contas minhas também. Eu tenho que pagar o computador, gente do céu, que... Ai, pagar a parcela do computador, que já tá estragado. Eu ainda tenho mais um ano pra tá pagando ainda. Ai, vou falar bem verdade. Tem hora que a gente tem vontade de olhar pra cima, pensar em Jesus e falar assim, socorro. É conta em cima de conta. Ó, então, a mosquiteira... Ai, não sei de onde que aparece tanto mosquito. Eu vi a Márcia Sensitiva, eu tava... Não sei se vocês gostam, eu gosto de ver as coisas que a Márcia Sensitiva fala. Ela falou que quando aparece muita mosca na casa da gente, diz que é falta de oração. A gente que é pobre pode fazer uma novena na casa, pode rezar um terço aqui. Fritou um pedaço de bife, aparece mosca, não adianta. Não tem oração que resolva essa situação do pobre com a mosca. Pra não falar pra vocês que eu tô mentindo, olha. Olha que situação. Sai. Ai, agora que eu terminei a live pra vocês... Nossa senhora, eu tô até rouco de tanto falar. Mas a maquiagem tá intacta. Tem que ir... Ai, lava meu banheiro, meu Deus do céu. Preciso lavar. Vai fazer o quê, né? Vou lavar, fubá. Me mande boas energias. Porque senão daqui a pouco eu fico na internet e não lavo nada. Vou lavar, tomar um banho que daqui a pouco já passou. Gente, fiz uma faxina agora no meu banheiro que dá pra jantar no chão. De tão limpo que tá. Pense no banheiro piscando, dá até gosto. Fazer um sanduichão agora pra mim. De pão com ovo e rúcula. Ai, que delícia. Chega a aguar a boca só de falar o nome, né? Com fome. Eu só almocei, depois fiz a live. Fiz a faxina, não tomei banho, não comi nada ainda. Taca a maionese no pão. Um pouquinho de ketchup também, só pra não dizer. E a mostarda, que é pra dar uma apimentada, né? Dá uma arremexida aqui, que é pra pegar o molho no pão inteiro, né? Eu gosto que fique tudo certinho. Olha lá que bonito. Ajeitar bem a rúcula aqui. Tá lavadinha e picadinha. Fechar o pão aqui agora. Colocar o ovo. Dá um pedaço bem grande de ovo. Colocar só um pouquinho de chumichurre no ovo, pra não dizer. E fechar com outro pão agora. Agora ficou um lanche bonito. Olha lá que belezinha. Dá até gosto de comer. Hum! Agora é só experimentar. Pensa que delícia! Ai, gente do céu! Tô aqui vendo o... O DJ Shipper, olha lá! Mas não é igual ir pro bar, né? Olha, tá com luz piscando e tudo. Mas eu queria tá lá enfiado no bar, olha nessa.